Meu nome é Camila, tenho 24 anos, vou cantar a música Vou Subir, de Eliane Jesus, e aqui está o CD. Antes do primeiro hino, antes do pastor chegar Antes de entrar aqui, eu comecei a adorar Ao abrir meus olhos hoje, eu já conversei com Deus Vim de casa preparado, porque a sua igreja sou eu Deus não habita em paredes feita pela mão do homem Tudo isso fica, tudo se consome Sou o templo, sou a morada do Senhor Vim prestar meu culto, vim pra adorar Em todo momento te glorificar Aqui dentro e lá fora eu sou Igreja do Senhor, Igreja do Senhor As portas do inferno não prevalecerão A sua igreja é forte, não se corrompe não Se santifica aqui, se limpa do pecado Pra viver nesse mundo tem que se santificar A igreja do forneio é alta como a neve Quando mais perseguida é aí que ela cresce E no grande coral, o celeste vai cantar Tá faltando pouco, a trumenta vai tocar Vou subir, vou subir E no grande coral, o celeste vai cantar Tá faltando pouco, a trumenta vai tocar Vou subir, vou subir E no grande coral, o celeste vai cantar Tá faltando pouco, a trumenta vai tocar As portas do inferno não prevalecerão As portas do inferno não prevalecerão A sua igreja é forte, não se corrompe não Se santifica aqui, se limpa do pecado Pra viver nesse mundo tem que se santificar A igreja do forneio é alta como a neve Quando mais perseguida é aí que ela cresce E no grande coral, o celeste vai cantar Tá faltando pouco, a trumenta vai tocar Vou subir, vou subir E no grande coral, o celeste vai cantar Tá faltando pouco, a trumenta vai tocar Vou subir, eu vou subir E no grande coral, o celeste vai cantar Tá faltando pouco, a trumenta vai tocar Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, 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 aleluia Vencendo, vem Jesus Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus Vencendo, vem Jesus Glória, 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 aleluia Glória, glória, glória Que é o meu Deus Obrigado.